Porque dançar a dois é muito bom! Vamos, sim! Vivo! Viva! Vamos, vamos! Vamos a ver, vamos! Vamos a ver, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Aí vem! Porque tem o nome da clave, mas tem o nome da força da pesca 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! O que é isso?